Mais de 4 mil doses da vacina contra a Covid-19 venceram pela baixa procura. Isso foi em Foz do Iguaçu. Fidel Alvarenga preparou uma reportagem pra gente hoje. Amanhã ele percorreu aí algumas unidades de saúde ali de Foz do Iguaçu pra contar. Primeiro pra acompanhar, ver se isso realmente estava acontecendo. E agora ele traz todos os detalhes pra nós. Valdinei, aqui em Foz do Iguaçu, os grupos com menor esquema vacinal são os jovens. Os adolescentes, por exemplo, apenas 15% deles tomaram a dose de reforço. Entre as crianças, menos de 60% delas tomaram a primeira e até a segunda dose. A prefeitura, nas últimas semanas, tem pedido até menos doses à Foz do Iguaçu, justamente por conta da baixa procura. Além disso, algumas doses têm chegado com prazo de validade bem curto. E aí a prefeitura está utilizando essas vacinas com prazo de validade curto pra aplicar e terminar logo. Mas nenhuma dessas estratégias tem dado certo. Tanto é que 4.500 doses venceram e agora terão que ser destruídas. A prefeitura informa ainda que as pessoas com mais de 40 anos podem procurar as unidades básicas de saúde, as 29 que tem aqui em Foz do Iguaçu, porque há doses disponíveis para este grupo. Valdinei. Valeu. Obrigado, Fidel, pelas informações. Gente, não sou pai, mas tenho uma sobrinha que amo demais, que tudo que a gente puder fazer e oferecer pra o conforto e pra segurança, nós faremos. E eu acredito que todo pai pensa da mesma forma, né? Então a gente tem aí, na rede pública de saúde, a oferta dessas vacinas contra a Covid-19. Em resumo, o que é isso? Isso é prevenção. É pra você prevenir de qualquer problema, de qualquer situação que o seu pequeno possa enfrentar. Dores, desconforto e correr o risco, sim, de ser vítima da Covid-19. Então, poxa, não deixa pra amanhã. Se as doses estão disponíveis, se tem oferta, vá pro posto, receba a dose, diga sim pra vacina aí, pra você seguir com esse trabalho que tem sido feito aqui em todo o nosso território, em todo o país, pra eliminar de vez a Covid-19. E não é exagero nenhum a gente reforçar isso aqui. E olha, a Secretaria de Saúde aqui de Cascavel abriu a vacinação da Covid-19 pras crianças com 3 anos. As doses podem ser aplicadas a partir de quinta-feira, dia 4. Já coloque aí na sua agenda, papai e mamãe. A vacina da Coronavac está disponível em todas as unidades de saúde, sempre das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Agora é importante lembrar que crianças de 4 anos também podem receber a dose, viu? Papai e mamãe, lembrem de levar a carteirinha também de vacinação e, é claro, usar a máscara aí na ida até a unidade de saúde mais próxima. Carteirinha na mão, máscara de segurança e dizendo então ok pra vacina contra a Covid-19, pra você ter saúde aí na sua família. Pelo menos contra a Covid, né gente? Porque estamos sendo acometidos por tantos problemas, né? É dengue, enfim, tem tanta coisa ruim acontecendo aí, que pelo menos isso está à sua disposição, a prevenção. Então, cuide-se, aproveite.